Música Bote mais uma que a minha é pura Que hoje eu estou com vontade de me acabar Bote mais uma que a minha é pura Bote mais uma que a minha é pura Que hoje eu estou com vontade de me acabar com isso Bote mais uma que a minha é pura Bote mais uma que a minha é pura Foi ingrata demais para mim Desejo ver meu fim me deixando sozinho Eu vou chorar, vou gritar, vou dizer Eu hei de beber pra esquecer teus carinhos Eu vou chorar, vou gritar, vou dizer Mas eu hei de beber pra esquecer teus carinhos Bote mais uma que a minha é pura E hoje eu tô com vontade de me acabar Bote mais uma que a minha é pura Vai se canser a criatura que eu não sou pra amar Bote mais uma que a minha é pura E hoje eu tô com vontade de me apagar Bote mais uma que a minha é pura Vai se canser a criatura que eu não sou pra amar Foi engraçado demais para mim Desejou ver meu fim me deixando sozinho Eu vou chorar, vou gritar, vou dizer Eu hei de beber pra esquecer teus carinhos Eu vou chorar, vou gritar, vou dizer Mas eu hei de beber pra esquecer teus carinhos Ô cabra bom E a minha é pura Bote mais uma que a minha é pura E hoje eu tô com vontade de me apagar Bote mais uma que a minha é pura Vai se canser a criatura que eu não sou pra amar Bote mais uma que a minha é pura E hoje eu tô com vontade de me apagar Bote mais uma que a minha é pura Vai se canser a criatura que eu não sou pra amar Foi ingrata demais para mim Desejou ver meu fim me deixando sozinho Eu vou chorar, vou gritar, vou dizer Eu hei de beber pra esquecer teus carinhos Eu vou chorar, vou gritar, vou dizer Eu hei de beber pra esquecer teus carinhos E a minha é pura Tá vendo o pau?